Pessoal, vamos falar sobre o jornal El País que vai deixar de ter uma edição em português, hein? Não é uma pena isso, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Engravidei, minha professora esquerdista, Oscar A. Melo, Peter O. Gimli, do Senhor dos Anéis, Esquerdóides, Midom Articária, Dos Peronistas & Motto, Bruno Bagatini, Cripto-Bolsonarismo, Atropelo Comunistas, com minha variante, Thiago Souza, Bicicleta do Peter, Impressora do Paulo Guedes. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o El País é um jornal muito conhecido, tem uma tiragem enorme no mundo todo, mas é um jornal de língua espanhola. É um jornal originalmente da Espanha, ele circula em vários lugares da América Latina também, justamente porque a língua espanhola é acessível a esse pessoal todo. E durante um tempo, em 2013, ele criou uma edição brasileira. Na época, até, foi o PT que incentivou o El País a criar uma edição aqui, por quê? Porque o El País é socialista pra caramba, e na época o PT reclamava que a imprensa brasileira criticava muito Lula, criticava muito a Dilma, e daí eles queriam um jornal que ajudasse o PT, que mostrasse o ponto de vista socialista e coisa e tal. E, de fato, nesse ponto, o El País não decepcionou, só falou abobrinha socialista esse tempo todo. Eu acho a linha editorial deles uma bosta completa. Apesar de discordar frontalmente da linha editorial deles, eu acho uma pena eles terem fechado o escritório aqui no Brasil. Eu acho que quanto mais gente falando, melhor. Eu não acho que deva... Ah, não, tomara que o pessoal da esquerda, todo mundo pare de falar, todo mundo vá à falência, não sei o que lá. Não, tomara que continue, coisa e tal. É lógico, eu entendo, foi por força de mercado, ou seja, até é uma coisa positiva do ponto de vista, se você parava a pensar, mostra que realmente cada vez a mídia socialista tem menos audiência aqui no Brasil, porque, em última análise, um jornal vive dos leitores, ou seja, se você não tem leitores, se você não tem pessoas que veem, consomem aquele conteúdo, você vai à falência, e foi justamente isso que aconteceu. Ele não foi à falência, evidentemente, o El País é um jornal de muito sucesso no mundo todo, mas essa edição brasileira, edição em português, não tinha, não estava se pagando, estava dando prejuízo. Eu suspeito que deu prejuízo desde o início, tá? Sempre foi alguma coisa do tipo, ah, não, o PT vai ajudar, é coisa e tal, só que o PT está meio sem grana também. Então, nesse ponto, eles acabaram deixando pra lá, desistindo da coisa, deixando pra lá. E isso é sempre uma pena, eu não fico satisfeito com isso, como eu disse, ao contrário de muita gente aqui, eu sei que muita gente fala, não, tomara que feche a Globo, não sei o que lá, não, eu também acho que não deveria fechar, eu acho que é uma coisa triste. Agora, é lógico, né, se o mercado for lá, se, como é o caso aqui, né, as pessoas não estão comprando e coisa e tal, a empresa fechou, isso é normal, isso faz parte do mercado e coisa e tal. Eu não fico feliz com isso, não, não fico. Eu acho que quanto mais gente expondo opinião, melhor, mesmo as pessoas que falam contrárias a mim, eu acredito que eu tenho argumentos bons o suficiente pra não precisar me preocupar com o que os outros falam. Deixa os outros falando lá, não tem problema nenhum, não. O erro é você justamente falar, não, eu quero que o pessoal calhe a boca, não fale, porque eles falam muitas fake news e não sei o que lá. Meu amigo, isso é o erro, isso é ser autoritário. Eu não sou autoritário, eu sou o contrário de autoritário, eu sou libertário, eu quero que todo mundo fale, que todo mundo tem o direito de falar e exponha a sua opinião e tenha uma grande discussão. O único erro que eu acho é justamente quando você começa a querer calar os outros. Aí que você tá errando, aí que você tá realmente fazendo uma coisa indevida, né. E o país, como toda mídia esquerdista, tem falado isso justamente porque sente que tá perdendo no argumento e daí fica nesse negócio de, ai não, tá falando fake news, discurso de ódio, não sei o que lá, não sei o que lá. É muito curioso isso, né. Porque justamente a esquerda que durante muitos anos lutou pela liberdade de expressão, defendeu a liberdade de expressão, reclamava de qualquer mecanismo que fosse contrário à liberdade de expressão, hoje em dia, assim, reclama da expressão das pessoas falando, não, não pode? Como assim qualquer um ir lá e falar alguma coisa que pensa? Não pode isso, tem que controlar, o congresso, por favor, aprove uma lei, Alexandre de Moraes, dá porrada no pessoal, não pode falar, não. Que absurdo, né. Realmente uma decadência da esquerda nesse aspecto impressionante, né. Então, é uma pena que o El País tenha saído. Tinha algumas reportagens legais, ele de vez em quando, a gente falou sobre algumas reportagens que estavam lá no El País, geralmente criticando a reportagem, mas ainda assim, veja, a gente ganha com essa discussão, né, com essa argumentação, um levantando um ponto, o outro criticando, eu acho isso perfeitamente válido. Aliás, é uma coisa extremamente saudável num ambiente de discussão, as pessoas falarem todos os pontos de vista possíveis e a coisa ser discutida, você criticar, alguém criticar, outro apoiar, esse tipo de coisa, né. Então, acho, fico triste, a equipe que trabalhava aqui também, o El País tinha um escritório lá em São Paulo, com um monte de gente que trabalhava, eu nunca fico feliz com empresas fechando, demitindo gente, não tô feliz com a Globo demitindo um monte de gente, acho isso triste, acho uma pena, eu me solidarizo com as pessoas que perderam o emprego, de novo, eu acho que, assim, o mercado é mercado, não tem espaço, a pessoa tem que melhorar, o que o mercado faz é justamente alocar bem os recursos. Se aquele produto não tem mercado, o sinal do mercado é, você tem que diminuir de tamanho, você tá ocupando recursos demais, sendo que não há interesse pra esses recursos, né, o que tá acontecendo com o El País, com o Globo, coisa e tal, mas do ponto de vista humano, é sempre triste as pessoas serem demitidas, ninguém fica comemorando isso, não. Então, é isso daí. E o que o pessoal tá colocando aqui é que, na verdade, isso não é uma coisa exclusiva do El País. O El País pode ter tomado essa decisão rapidamente, por quê? Porque pra eles é muito confortável. Lá fora, eles são um jornal muito grande, né, então pra que manter uma subsidiária pequenininha aqui no Brasil, que tava dando prejuízo, que não tava levando a nada, eles estão preocupados em manter o negócio principal deles lá fora, né. Agora, o problema são os jornais aqui do Brasil, né, a Folha de São Paulo, o Globo, esse pessoal tá todo mundo meio que na merda, porque como eu falei pra vocês, hoje em dia as informações vão muito mais pela internet do que por jornais, e a dinâmica é toda diferente, é uma coisa totalmente nova, é uma coisa que não permite o que eles faziam antigamente, que é justamente essa estrutura enorme, coisa e tal. Jornal impresso, como é que ainda tem jornal impresso hoje em dia, meu amigo? Acho que o pessoal só compra quando vai forrar o chão de casa pra pintar a parede, né, não vejo nenhuma outra utilidade pra isso. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.